É pra tocar nos paredões, alô Nato Barbearia, camara bota meu roqueiro, alô Adeus Soares, simbora menino O Rap Algo e os amigos, ou no boteco, rolando um papo legal, a gente fala de você Baby amor, até aí natural, mas de repente cê chegou Não foi normal Olha, fiquei desafinado na situação, você me viu beijando outra no balcão Perdi a sensatez, fiquei sem noção, eu tava traindo, não vai ter perdão Ela olhou e disse, fica triste não, tá vendo seu amigo foi no teu colchão Me deu um aperto na mente e eu fiquei sem chão Tentei parecer normal, mas não deu não Me deu um aperto no peito e eu fiquei sem chão E ela, tava me traindo que situação, tá aí o que você queria gostosão Chama, bebê! O Rap Algo e os amigos, ou no boteco, rolando um papo legal, a gente fala de você Baby amor, até aí natural, na minha frente cê chegou Não foi normal Olha, fiquei desafinado na situação, você me viu beijando outra no balcão Perdi a sensatez, fiquei sem noção, eu tava traindo, não vai ter perdão Ela olhou e disse, fica triste não, tá vendo seu amigo foi no teu colchão Me deu um aperto na mente e eu fiquei sem chão Tentei parecer normal, mas não deu não Me deu um aperto no peito e eu fiquei sem chão E ela, tava me traindo que situação Marquinhos Nunes, a malícia do forró, no piseiro Alô, meu Deus do forró, divulgando tudo nos predórios Chamar na bota, meu roqueiro Arô, meu Deus do forró, divulgando tudo nos predórios